Na tarde da última quinta-feira, aconteceu a entrega das últimas casas no Residencial 2000. O evento contou com o apoio das autoridades do município e também do estado do Paraná. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Dando a essas famílias uma nova oportunidade, uma nova fase da vida deles. Que essas famílias possam realmente poder, a partir dessas novas casas, escrever um novo capítulo. E saber que o 2000 hoje é um dos melhores bairros para se morar em Guarapuava. É um bairro novo, mas todo pavimentado, uma infraestrutura diferenciada. Com a 15 de novembro sendo revitalizado na frente, o que seja, vai melhorar toda a acessibilidade do lugar, o acesso. É a realização de um sonho. Eu saí daqui hoje emocionado, feliz, com a sensação boa do dever cumprido. Como o senhor citou no seu pronunciamento, toda essa obra desde o início até nos dias de hoje, graças a parcerias. Começando, como bem o senhor citou, pela Câmara de Vereadores. A Câmara, a Caixa Econômica, a Coapar, o projeto dessa envergadura, importante como esse, só é a realidade, só sai do papel quando a soma é força. É muito recurso envolvido. A Sanipara, a Coapar, o Estado, o governo federal, todo mundo ajudou. A Prefeitura fez um esforço tremendo, político, financeiro, para fazer acontecer. Enfim, é uma alegria grande. Eu só tenho a agradecer a todos os parceiros e dizer que a manutenção dessa parceria é a garantia de que mais casas virão pela frente. Eu estou muito otimista em relação a isso. A minha motivação é imaginar que muito em breve a gente vai ter o lançamento de pelo menos mais uma quantidade grande de casas para continuar atendendo essa mesa de Guarapá do que precisa. Hoje é um dia muito especial, com a Cumprida, onde uma parceria forte entre Caixa, o governo estadual, Coapar e Sanipara e a Prefeitura de Guarapá, conseguimos entregar o Especial 2000. Uma obra diferenciada. E desde o início, como bem o senhor falou, também sobre o lançamento, com a parceria da Prefeitura. Sim, a Prefeitura foi essencial. Essa entrega através do nosso secretário de habitação e a liderança total do nosso prefeito César, fez com que nós conseguíssemos entregar esse residencial. Tão difícil que foi toda a parte de entrega, mas com certeza conseguimos dar parceria e entregar. As últimas unidades das casas do 2000. Das 500 unidades, hoje é 79 casas que nós estamos entregando. E foi um processo difícil, foi um processo que a empresa quebrou, abandonou as casas, a Prefeitura, o governo do estado teve prejuízo com isso. A empresa que assumiu, assumiu com muita valentia, porque pegou uma obra abandonada. E hoje nós estamos entregando as últimas unidades. Então, motivo de muita alegria, de muita satisfação, em ver essas famílias, hoje podendo ter um lar, uma casa, um lugar para criar seus filhos. Uma casa para o final do trabalho, cansado, chamar de minha casa. Aonde as pessoas possam passar a sua velhice tranquilo, sabendo que ao acordar estão na sua casa, no seu lar. Então, é motivo de muita alegria, de muita satisfação, hoje com a presença da Caixa Econômica, do governo do estado, através da Coapar, através da Sanepar. Quero agradecer ao nosso secretário de Habitação, ao secretário, o diretor Paulo, que foi fundamental em todas as negociações. Obrigado, deputado.